Um homem, movido pelo toque de Deus, sabe o que ele fez? Resolveu acabar com a própria agonia. Esse é o tipo de história que a gente não mostra aqui no Def Alerta todo dia, não. Escuta só, ele viu uma viatura, correu atrás, saiu vazado. Ao invés da viatura ir atrás do Peba, o Peba foi atrás da viatura. É o quê? É, é isso mesmo. É o pós fazer xixi no cachorro, é a banana comendo o macaco. Aí, escuta, ele tinha 5 quilos de maconha em casa e afirmou que não queria servir ao diabo. O pedido de socorro pode até parecer maluco e até engraçado, gente. Mas de um jeito ou de outro, o cara fez o que era certo e, crença, não se discute. A culpa bateu no coração depois que ele foi expulso da casa da mãe. O nosso Matrix da Notícia tem os detalhes. Cleiton Barbosa na tela. A equipe do Def Alerta está aqui na vigésima delegacia de polícia no Gama para contar uma história um tanto quanto engraçada, inusitada, até porque não é todo dia. Um homem, ao ver esta viatura, ele se sentiu tocado. Chegou para os policiais e disse, eu quero me entregar. Lá em casa tem 5 quilos de maconha. Eu estava com a droga lá em casa, era para me usar e vender, ficar me mantendo no cotidiano. Só que aí, Jesus me libertou antes, eu fui e não mexi na droga. Eu fui e entreguei para os policiais a droga. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Quando o indivíduo se aproximou da viatura, os policiais até desconfiaram da história dele, acharam que fosse uma casinha, algo do gênero. Pediram apoio a outras viaturas da área de Santa Maria, que foram na casa dele. No quarto, em cima do guarda-roupa, numa caixa de sapato, estavam os 5 quilos de maconha. O jovem disse à polícia que decidiu mudar de vida, porque brigou com a mãe, a mãe expulsou ele de casa. E agora, ele queria tomar outro rumo, inclusive, entregando toda a droga que estava com ele. A melhor coisa que você está fazendo, saindo dessa vida das drogas, procurando a Deus, que é a melhor coisa, que não vale a pena ficar nesse mundo do crime. É, eu já saí, saí tem tempo, eu não sou desse mundo não. Eu vim como louco para confundir os sábios, entendeu? No nome do Senhor Jesus, Deus me usou para fazer tudo isso, entendeu? A honra e glória do nome dele. Na casa do Senhor não existe satanás, show satanás, show satanás. Na casa do Senhor não existe satanás, show satanás, show satanás. Pedimos apoio do Prefixo para deslocar o endereço dele. Chegando lá, verificamos que era verdade a situação. Estava em cima do guarda-roupa, uma caixa com aproximadamente 5 quilos de maconha. Qual foi a justificativa dele para ato tão desesperado, vamos dizer assim, o cara veio a viatura, chegava, o seu polícia eu quero me entregar, em casa tem 5 quilos de maconha, qual foi a justificativa dele? Ele acho que discutiu com a mãe dele, e a mãe colocou ele para fora de casa, acho que já por conta de problemas relacionados à droga. Ele está frequentando a igreja e segundo ele, Deus tocou o coração dele para ele mudar de vida. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o satanás correr, e o milagre acontecer. Resolveu entregar essa droga e a partir de hoje tem outra pessoa. Esperamos que ele mude, né, Cabo? Tomara que sim. Agora se ele não pagou essa droga, a situação dele é um pouquinho mais complicada do que essa, né? Porque 5 quilos de maconha não é 5 reais, né? É um pouquinho mais caro. Verdade, ele falou que pagou 2.500 reais. Já está pago, então pelo menos o prejuízo é só. Verdade. Um indivíduo de nome André Jesus foi trazido aqui à 20ª delegacia de polícia. Ele agora está sendo autuado pelo tráfico de drogas. Apesar dele ter se entregado, apesar de ter entregue toda a droga, nada disso fez diferença. A única coisa que sobrou para o André foi o prejuízo. Porque ele disse que pagou 2.500, ele poderia inclusive dobrar esse valor com a venda da droga. Só que agora a única coisa que ele vai dobrar é o tempo dele na cadeia. E eu vou engrandecer e glorificar o nome dele na minha vida. Tudo pau em glória do meu Senhor Jesus, que me livrou do laço do passareiro, me livrou do enxofre. DF Alerta. A verdade na lata. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Faz o inferno.